Marvel's Spider-Man ou Homem-Aranha no PlayStation 4, episódio número 4, caras. Vamos continuar exatamente de onde a gente parou, porque rolou uma treta com a máscara, caras, e a gente precisa perguntar para Martin Lee, que é o mano que entende de história da arte aí no universo do Peter Parker. Oi, Sr. Martins, se for sobre o aluguel... Sr. Parker, essa ligação é o terceiro e último aviso, a ação de despejo... Espera, espera, eu vou receber essa semana, eu posso... A ação de despejo começa na sexta, a não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia. Passar bem. É, passar bem. Coitado, cara, lidando com um monte de problemas. Eu parei aqui para não cortar o áudio, tá? Se você quiser, eu peço que, por favor, deixe aquele joinha nesse momento. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação e vamos lá, caras. Vamos que vamos. Como vocês podem ver, eu não estou colocando o subtítulo no jogo, tá? Em respeito a vocês, em respeito ao lançamento do jogo, eu só estou colocando o título Marvel's Spider-Man, etc. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal. Depois pode ser que a gente adicione, mas é porque... Tá quase amanhecer. O Sr. Lee vai estar aqui em breve. O lanchinho seria ótimo. Eu não quero spoiler para vocês, nem com as thumbs, nem com títulos, para quem for jogar depois, etc. E for ver. Aqui eu sei que isso acontece muito. Então todas as thumbs vão ter o Homem-Aranha e os títulos vão ser neutros, tá bom? Só para avisar. Olha que legal, cara. O que ele está fazendo? Nada? Cena linda. Ah, ele estava esperando. Hum, o Sr. Lee normalmente está no seu escritório agora. Tá, vamos lá. O Peter todo organizadão, né? Como vão as paradas de ciência? Nada mal, obrigado. Ele conversa com todo mundo, cara. Que massa. Galera, tipo, ó. Como é que vai as paradas de ciência aí, filho? Ah, normal. Tá tranquilo, obrigado. Vamos lá, segundo andar, então. Ele está no seu escritório. Aqui. Eu ia falar exatamente isso, cara. O que é um barulho de um búfalo d'água? Vamos subir aqui, que eu acho que... Dá para ir lá para o outro andar? Aê. Director. Olha o diretor aqui da Parada da Caridade. Peter. Como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, Sr. Lee. A minha amiga Mary Jane é repórter. Está escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir para alguma coisa. Vamos ver o que é. Interessante. Onde ela achou? Ah, não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. Nossa. Eu morria de medo. Peter, escuta. Ter essa máscara... Pode estar ligada a gente perigosa. É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei. Por que arriscar? Massa, né, velho? Você vê um espelhinho do bigode do cara. Ai, a Ebra que começou jogando, sei lá, Homem-Aranha, Playstation 1. O símbolo dentro da máscara significa demônio. O Sr. Lee ficou realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele, inclusive, disse para você esquecer essa história. Nem pensar. Acha que o Sr. Lee sabe mais do que está dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho, ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. O Homem-Aranha é um dos pernitela. Isso deu tão certo quanto eu imaginava. Tinha uns jogos bem legais, cara. O Martin Lee, a gente já contou para vocês a história dele naqueles primeiros vídeos onde a gente falava um pouco sobre Homem-Aranha Playstation 4 aqui no canal. A parceria com restaurantes e mercados funciona muito bem. Qualquer alimento excedente vem para cá. Legal. Olhar. Isso aí. Bacana. Os alimentos excedentes servindo para alimentar a galera. Muito bom, cara. O pessoal chocou de xadrez. Vamos lá para fora. A máscara concluído. Mais um mil quinhentos. Tem um tempo livre até o doutor precisar de mim no laboratório. Vamos fazer uns exercícios de Spidey pela cidade. Exercícios de Spidey pela cidade. Opa. Temos umas áreas legais aqui. E aí, galera. Vamos ver como é que a gente faz. Dá para interagir já com vocês? Desculpa, desculpa. Minha popularidade já está boa o suficiente, galera. E aí? Tudo bem? E aí, gente? Ninguém quer tirar foto com a aranha, não? É. Tá bom, né? Nem queria mesmo. Provavelmente a gente vai interagindo com a galera. A idade locais respondam. Temos relatos de uma invasão. Eu corri sem curso na Touchdown. Câmbio. Olha os caras invadindo o terraço, cara. E nem a Black Friday. Que nem a Black Friday. Eita. Elevando um F. Uou. Caraca. Meio intenso isso aqui, hein, galera. Não parece a bater, né? Uou. Vamos, galera. Vocês são melhores que isso. A gente tá se falando de novo, devagarinho. Espero não ter irritado o F. Ele só está preocupado. E fiquei até comovida com a preocupação dele. Sabia que ele gostava de você. Ele admira a sua dedicação para ajudar os outros. Acho que você lembra ele de quando era mais jovem. Ótons e muito inteligentes. Olha, a admiração é recíproca. Seu chefe é bem legal, né? Vou dizer isso aí. Te amo, Peter. Muito bom, muito bom. Ative torres para encontrar crimes e itens colecionáveis na região. É exatamente para lá que a gente está indo. Para a nossa próxima torre. Alô? Alô? Peter, é o doutor Octavius. Ah, oi. E aí? O carro testador está aqui para experimentar. Eu esqueci completamente. Digo, não completamente. É que... Bom, eu chego logo aí. Ah, esses atrasos já começaram a virar rotina. Vamos, Parker. Você é melhor que isso. Ah, eu tenho razão. Como eu perdi a noção do tempo? Nem sei, né? Andando nessa cidade maravilhosa, combatendo crime lindamente, passando aqui aquela conversa com a Tia May, pensando na Mary Jane, muitas coisas ao mesmo tempo para lembrar que temos trabalho a fazer, caras. E agora que a gente abriu essa área, a gente já pode ir para a nossa próxima missão, que fica a 1.384 metros daqui. A gente vai suave, suavão, fazendo aquele web crawling swing. Na verdade, web swing, né? Web crawler é a gente passar pela parede e lindamente. Então a gente tem que ser... Eu sempre falo web crawler e depois eu lembro que é o suílio. Meiro o Italy, cara. Um bairro maneiro de Nova York. Uhul! Lindo demais, né, cara? E essa Nova York, por enquanto, eu estou achando bastante fiel, assim. Não vou dizer, tipo, necessariamente prédio a prédio, mas localidades. Bem bacana a gente ver algumas coisas legais. Ó, ó o reflexo do céu. Maneiro, né? Os vidros. 10h30, temos um fogo com armas em curso. Agentes da região, dirijam-se a West Village. Uhul! Vamos para lá. Muito maneiro, né? Você passa perto da árvore e ela faz o barulhinho. E lá está o laboratório de Otto Octavius. Otávius ou Oquinho para os íntimos? Aquela troca de roupa maravilhinha para voltar para o nosso trabalho, cara. Alguma coisa me diz que... Não sei, né? Aqui parece que o Peter está acreditando que vai fazer alguma coisa relacionada a abraços para as pessoas que vão precisar de isso e tal. E uma tecnologia totalmente inovadora. Por isso ele está todo empenhado e empolgado com esse trabalho. Ó! Jaquetinha do laboratório. Muito maneiro. Passa o cartão, Peter. Passa o cartão. Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Isso! Oh! Oh! O que você está fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado! Chega! Vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Senhor Osbert. Ora, vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Nós avançamos. Muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp, onde vai receber a prótese mais avançada sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. e nem você. Então, Peter, o Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez, vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Isso trouxe uma nova oportunidade. Calma, calma. Calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Peter, não tem nós. Sem o subsídio da cidade, eu não posso mais te pagar. Preciso pensar. Se eu fosse você, procuraria outro emprego. Nossa, agora eu tenho que achar mais um emprego, cara. Tenso, 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 tenso. O Osborn, vocês viram, intimidador, prefeito da cidade e dono da Oscorp. Então, ele tem dois poderes absurdos aí, né? Prefeito da cidade de Nova York e dono das empresas de tecnologia de altíssima periculosidade, talvez? Ou influência? Ou os dois? De inesquecível, concluído. Vamos que vamos. Talvez andar um pouco pela cidade. Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar pro Harry? Pedir pra ele falar com o pai dele? Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tem que ter que contar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa. Será que ele não vai aparecer nesse jogo? Beleza. Tá aí uma das estações dele, pelo visto. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir pra Europa. Pete, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora que eu tô longe, a Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? eu deixei detalhes em cada uma. Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Bom, não vai pagar as contas, mas parece muito importante pra ele. Vou fazer o possível pra ajudar. Abra mais estações de pesquisa pela cidade pra ganhar mais fichas de pesquisa. Tá, parece que tem várias aí, fichas de pesquisa. Muito bom, estação de pesquisa, mais uma das coisas que vamos ter que fazer e tem algumas aqui espalhadas pela cidade toda. Tudo bem. Acessar terminal. Essa é outra estação de qualidade do ar, monitorando poluentes na atmosfera ao redor. É super importante para a cidade e seus habitantes, mas alguns figurões corporativos não ficam muito animados com a ideia de ter sua emissão de poluentes divulgada. Tá, Hell's Kitchen em poluição prejudicial. Vamos iniciar aqui então pra ver no que dá. tem algumas estações medindo a poluição no ar. A ideia é detectar qual é a palavra? Poluentes antes que atinjam níveis tóxicos. Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado porque pode mostrar que eles poluem. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar tá muito alto e subindo. Se isso piorar, pode matar a gente. As partículas estão concentradas em alguns pontos, como mini nuvens de poluição. Vou passar por elas e colher amostras. Aí dá pra identificar a fonte. Colha poluentes. Tá, vamos descobrir como é que a gente vai fazer isso. Passar pelas partículas. Tem alguma coisa por aqui, velhos. Aperte L3 para se pulenar numa borda. Ah, legal. Como é que a gente vai fazer essa parada aqui? Vamos pra cá? Ou a gente vai ter que passar dentro de algum lugar? Propulsão de local. Será que temos que descer, caras? Tem que ver exatamente onde é que estaria. Aqui embaixo não parece tão poluído, né? Se tá andando aqui a cidade tá de boa. Mas lá em cima é que a teta tá pegando e tá mostrando. Então eu tava preocupado daí se vai matar a gente ou não. A gente só precisa descobrir ali. Tem uma... Meio que uma fumaça ali. Legal. E agora? eu sei que é nojento, mas tenho que atravessar essas nuvens. Descobrimos como faz, cara. É só atravessar as nuvens mesmo. Então, ó. Mais um aqui. Passou. Talvez seja aquela poeira ali. Pra essas nuvens Cadê ela? Aqui, ó. É meio mais ou menos, né? Porque a gente tá olhando pra essas nuvens ali, ó. Esse negócio meio de poeira, assim, ó. Estou conseguindo coisa boa. Bom, demonstra as boas de coisa ruim. Mais um pra gente passar aqui, ó. Será que dá pra gente passar a subir? Porque assim não rolou, não. Mas ela tá aí, ó. Então. Pra cá essa aqui vai dar. Essa aqui vai. Nossa, velho. Que bizarro. Pra cá. dar um jeito de passar naquela ali. Porque aquela ali talvez subirem nesse negócio aqui. Uh! Eu devo ter assustado esse pessoal. Mas qual é a novidade? É, era... Não tamo falando de... Opa! Uh! As toxinas vêm de dois tipos de carro. E uma chaminé com defeito. É melhor tirar fotos. Caraca! Que bizarro. complexa, né? Mostra aí dos negocinhos. Vamos lá. Esses carros. Mirar a câmera e tirar a foto. É aquilo que eu falei, né? A gente pode tirar a foto, inclusive, a pé. A pé. Enquanto a gente tá andando. Ó, fotinha bonita, né? Vamos lá. Tem mais um outro carro pelo visto. Tem uma chaminé. É só a gente estar andando, ó. Aí, por exemplo, o carro tá aqui. Perfeito. Ficou meio lamentável. E agora? Vamos descobrir que parece que tem que ir na chaminé aqui em cima e tirar foto. Vamos lá, galera! Tudo bom? Só fazendo missões aí. Que legal. Vamos desligar a câmera. A gente vai usar a nossa teia pra subir lá. Vamos lá, né? Não foi? Ah, não. Não tava no alcance, né? Liga a câmera. Ô! Peraí. Vamos chegar lá em cima? Subindo aqui assim, ó. Isso, garoto! Aí. Será que foi? Objeto enquadrado. A pior foto de chaminé que já tirei. O Departamento de Proteção Ambiental cuida disso agora. Eu podia fazer um uniforme verde pro dia da Terra. Ficha de pesquisa aí, então, cara. A estação do Harry impediu uma calamidade pública. Vai ser difícil Oscar para argumentar que não é útil. É, e se pegar a poluição da Oscar? Aí complica a situação, né? Tô indo na direção na próxima torre, cara. Spider-Man. O Shocker escapou. E agora ele tá roubando o banco na 31ª Leste. O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades? Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele. Eu sabia que o Shocker tava trabalhando pra alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o Shocker não quis deixar pontas soltas. Droga! Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Que bizarro. Tá bom. Eu vou ver o que o Shocker disse quando eu chegar ao banco. Mas primeiro deixa o Shocker lá e vamos desbloquear esta parada que já tamo aqui do lado mesmo, caras. E aí a gente vai ver qual é. É interessante, né? Nesses mundos de super-herói os vilões são pegos e fogem o tempo todo. E isso é uma coisa um tanto quanto sempre complexa. porque um dos questionamentos que se faz ao Batman, por exemplo, é a todos esses heróis que não matam, né? Porque eles não matam, eles estão do lado da justiça e eu acho isso muito legal e muito admirável. Mas ao mesmo tempo, o cara vai preso pra ele poder escapar de novo e voltar e matar mais gente. Então, né? Um questionamento válido aí, bem legal, que muita gente apoia. Tipo, ah, eu gosto, por exemplo, do Deadpool, que ele acaba logo com a situação. Mas eu vejo algo de honroso nesses caras que não matam e que dedicam a vida pra um bem maior. uma olhada nos demônios. Parece que eles discretamente montaram uma base de atuação no vácuo deixado por Fisk. Um vácuo que eu criei colocando o Fisk na cadeia. O Jameson tem razão. Os demônios são minha culpa. E o que você podia fazer? Ia deixar o Fisk continuar sua máfia? Você tá bem? Parece mais pra baixo do que o normal. Acho que acabei de perder o emprego. A prefe... Na verdade, o Norman cancelou nosso financiamento. Ai, Pete. Que pena. Se o Harry estivesse aqui, podia conversar com o pai dele. Mas vamos encontrar outro financiador. Seu trabalho é importante. Valeu, MJ. A gente se fala. Muito bom. Terminou de falar, a gente já tá chegando ao banco, caras. Treta no banco. Vamos enfrentar o Shocker agora, será? Uou. Herman, há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas eu acho que eu sou de aula condicional. Opa, acho que estamos presos aqui. Quer brincar de verdade onde já foi? Não? Que tal o prato de novo? Parece ser soco na cara. Nossa. Uou. Suas manoplas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu sou jovem, idiota, você é só idiota! Poxa, rola demais! Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico pro quanto uma pessoa deveria falar? Isso determina a proporção ideal de falar versus não falar. E também... Tá, agora eu posso fazer mais estados. Beleza, então a gente destrói o campo de força dele. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Oita! Uou! E aí parece que ele dá uma bugadinha depois que ele dá esses ataques todos. E aí é a nossa chance de contra-atacar. Se você abrir o jogo, eu te ajudo! Você quer mesmo, Herman? Então deixa eu pegar o dinheiro! Foi mal! Não vai rolar! Uou! Nossa! Muito bom! Uou! Uou! E aí é a nossa chance! Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Ai! Uh! Caraca, cara! Não tá pra brincadeira, hein, amigão! Boa! Jogou pra cima! Boa, boa, boa! Você tá me assustando, Herman! Você não costuma ter medo das pessoas! Eu nem sei se esses caras são pessoas! Pode ser qualquer coisa por trás das máscaras! Será? Você disse máscaras? Uou! Boa! Boa! Esses máscarados! Pra que eles querem o dinheiro? Uh! Uh! Nem, nem ligo! Quando eu acabar o serviço, tô fora! Uh! Acabou ainda não? O negócio de sentar na frente fica difícil de fugir, cara! Muito bom! Se desistir agora, a gente te protege! Nem pensa! Você não viu o que eu vi! Faz o quê? Se desistir agora é sério mesmo! Hora de se mexer! Ah, pera aí que eu vou ficar aqui parado pra tomar mais golpes seu! Uh! Que massa essa luta, cara! Eita! Ah! Não foi brincadeira antes! Agora é a última, última chance! Sério! Ah! Uh! Ah! Ah! Acho que vencemos, né? Nossa senhora! Duas vezes eu achei que a luta tinha acabado! E aí a gente volta pra... Sensacional essa batalha, cara! No campo fechado assim! Essa batalha, se não me engano, tinha uma parte dela durante a demo da E3! E eu acabei não jogando, mas eu vi os caras lutando lá! Nossa! Nossa! Ele tava com medo e desesperado! Esses demônios de repente tão por todo lado! É! Choque financeiro! Concluído! Entendeu mais o trocadilho aí com o Shocker! Beleza, Yuri! O Shocker é todo seu agora! Muito bem! Temos uma cela especial pra ele na balsa! Vamos garantir que ele fique preso desta vez! Aliás, eu tenho quase certeza de que ele tá trabalhando pra gangue de demônios! Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim, Diário! Ô! O Clarim é uma agência de notícias muito decente! Eu não chamaria aquilo de notícias! Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons! Enfim, você teve mais relatos de... Homens de máscara? Eu te retorno! Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você não vai querer saber! Ah, não devia ter perguntado! A briga com o Shocker durou muito! Tá na hora de ver o que anda rolando na cidade! Calma! Primeiramente, cadastro da imobiliária aí, caras! E deu nosso tempo! A gente encerra por aqui! Mas voltamos já, já! Não esquece de deixar joinha! Comentar com os amigos! Indicar! Se inscrever no canal! Ativar a sininho da notificação! E ver os vídeos que estão aparecendo aqui! Enquanto não temos mais Homem-Aranha! Valeu e tchau!